Olá a todos, o meu nome é Tatiana e eu sou Hilário e estamos aqui para vos ajudar a aprender português. Publicamos conversas que temos sobre vários temas para ajudar a melhorar o teu português. Podes encontrar a transcrição de todas as nossas conversas, bem como vários exercícios e conteúdos extra. O link está na descrição. Agora que estamos apresentados, vamos começar. E estamos de volta para mais um episódio. O episódio desta semana vai ser ligeiramente diferente porque vamos contar com alguns convidados. É isso mesmo. Este episódio vai ser dedicado aos sotaques portugueses, isto é, a forma de falar das várias regiões do país e por isso convidámos outros portugueses, nascidos e criados em outras cidades que não a nossa, Almada, para falarem um pouco do seu sotaque e da diferença do mesmo com os outros sotaques portugueses. Vai ser uma boa oportunidade para tentarem perceber o que outras pessoas com um sotaque diferente do nosso dizem. De uma forma geral, podemos dizer que os sotaques mais acentuados, ou seja, mais fortes, são os das ilhas, dos Açores e da Madeira. Pessoalmente, adoro o sotaque dos Açores. Mais especificamente, da ilha de São Miguel. É mais fechado e por vezes é muito difícil de perceber. Há ocasiões em que por vezes é preciso colocar legendas na televisão quando algum açoriano fala. Sim, mas isso acontece raramente. É importante também fazer notar que aquilo que a maioria dos portugueses considera o sotaque dos Açores é, na verdade, o sotaque da ilha de São Miguel, uma das nove ilhas do arquipélago. Sim, noutras ilhas o sotaque é diferente, mas o de São Miguel, digamos, que é mais característico, por ser também o mais diferente. Para perceberem melhor do que falamos, convidámos a Sofia Pavão. Ela nasceu e cresceu na ilha de São Miguel, mas já vive no continente, isto é, em Portugal continental, há alguns anos, por isso o sotaque dela já é bastante perceptível. Sim, normalmente quando saem das suas cidades de origem, muitas vezes para estudar ou trabalhar, o sotaque acaba por se tornar mais fraco, menos acentuado e mais fácil de perceber. Normalmente, é possível perceber quando é que alguém foi passar o fim de semana à terra, à sua cidade de origem, porque regressam sempre para Lisboa, qualquer que seja o sítio onde trabalham, com um sotaque mais carregado do que o habitual. É engraçado perceber essa diferença, mas vamos ouvir o exemplo da Sofia para verem de que forma é que o sotaque dela é diferente do meu e do Hilário. Olá, sou a Sofia, tenho 27 anos e sou natural da ilha de São Miguel, no belíssimo arquipélago dos Açores. A minha ilha, apesar de ser pequenina, tem muitas belezas naturais, as famosas lagoas, nomeadamente a Lagoa das Sete Cidades e a Lagoa das Furnas, temos as águas termais, temos as caldeiras, que são provenientes de atividade vulcânica, onde inclusive é confeccionada comida debaixo da terra. E é uma ilha muito acolhedora, onde as pessoas, por norma, gostam de receber bem todos aqueles que por cá passam. Uma das coisas que as pessoas mais gostam aqui na nossa ilha é precisamente o nosso sotaque, que é muito diferente do resto dos sotaques a nível nacional. O nosso sotaque dizem que é um bocadinho afrancesado, porque nós carregamos muito nos U's e nos O's fechados. Por exemplo, nós em vez de dizermos RUA, dizemos RUA, portanto um U mais aberto. Deixo aqui o convite a quem nos quiser conhecer, que certamente será muito bem recebido por todos nós, Micaelenses. Bastante perceptível na minha opinião, não achaste? Sim, acho que percebeu-se muito bem. O sotaque dela só se nota em algumas palavras, por isso é fácil de perceber. Mas achei muita graça ao facto dela ter dito que as pessoas acham o sotaque dos Micaelenses, isto é, as pessoas que vivem na ilha de São Miguel, afrancesado. Sim, é uma boa comparação, nunca tinha pensado nisso dessa forma. Ainda assim, conseguimos ver que é uma pessoa que já não vive em São Miguel há alguns anos, porque o sotaque costuma ser bem mais carregado. Mas não acho que isso seja algo mau. Muitas pessoas que vivem nos arquipélagos agabam por vir para Lisboa, Porto ou outras cidades estudar, e depois ficam cá a trabalhar ou voltam para as suas cidades, depende como a vida estiver a correr na altura. E por falar em arquipélagos, vamos então agora ouvir alguém da Madeira? Sim, a Mariana Lucas vai nos falar um pouco sobre a ilha dela. Atenção que ela fala muito rápido. Sim, não se assustem e qualquer coisa podem ler a transcrição que está disponível no Patreon para irem acompanhando o discurso dela. Olá, o meu nome é Mariana Lucas, tenho 23 anos, sou engenheira química e sou da Ilha da Madeira. Vivo na cidade de Machico, concelho no qual desembarcaram pela primeira vez os descobridores da Madeira, João Gonçalves de Arquidestão Vaz da Cheira. Machico para mim é sinónimo de casa, e todos os que por cá passam sentem esta energia familiar. O vale pintoresco que é esta cidade permite usufruir o melhor dos dois mundos. As caminhadas terrestres pelas levadas e a reserva marinha na costa de Machico, que tornam esta cidade muito peculiar entre os mergulhadores. Provavelmente já devem ter reparado que o meu sotaque não passa despercebido. O sotaque de todos os madeirenses é de certo peculiar. Há quem diga que pronunciamos as palavras um pouco para dentro, ou seja, com uma intuação um pouco anasalada. Só para vos clarificar, estão a ouvir a pronúncia do número 1? Pois, é a este que me refiro. Uma outra característica é a colocação da vogal E no final dos verbos, por exemplo, Eu vou comer. Sempre que a vogal I está ao pé do L, acabamos por ler Lhe. Vilha, em vez de Vila. Temos o hábito de falar no gerúndio, por exemplo, Vamos andante. Ah, e para além do sotaque característico, não poderia deixar de salientar algumas das famosas expressões madeirenses, como semilha, em vez de batata, ou até mesmo a palavra tranca, mais conhecida no continente como molas para estender a roupa. Então, o que achaste? Achei mais fácil de perceber, por um lado, porque o sotaque dela não era muito forte e só se notava numa outra palavra. Mas, por outro lado, ela falava muito rápido, não era? Sim, isso. Mas, por acaso, não conhecia as palavras semilha e tranca. Nem eu nunca as tinha ouvido antes, nem fazia ideia do seu significado até agora. Mas acho que é normal haver certos regionalismos que só se usam em algumas cidades. Lembro-me que uma vez uma colega minha do norte do país, acho que da pova do Barzim, me ter chamado a atenção para eu dizer muitas vezes, anda lá, ou vamos lá. Como assim? Ela, como era do norte do país, dizia que lá em cima ninguém dizia, vamos lá, do género. Vamos lá almoçar, ou vamos lá conversar. A sério? Então como é que eles dizem? Vamos almoçar. Sem o lá. Ah, ok, não sabia. Interessante. Por acaso também convidei um amigo meu do norte, mas de Braga, a falar um pouco sobre o seu sotaque e sobre a cidade dele. Não sei se ele menciona esse aspecto. Vamos ver então. Como é que ele se chama? João Gomes e é de Braga. E, na minha opinião, o sotaque dele é bem perceptível. Olá, sou o João Gomes, sou licenciado em desporto e sou natural de Braga. Braga foi eleita como o melhor destino europeu em 2021. Por isso, podemos visitar vários monumentos, como a histórica Sede Braga, o Arco da Porta Aberta e o famoso Santuário do Bom Jesus. As características mais frequentes do sotaque do norte são trocar os Vs pelos Bs, como por exemplo, Vento, Bento, ou Avenida, Avenida, e carregarmos demasiado nas palavras. Sim, o sotaque dele nota-se bem, pelo menos aos meus ouvidos. Sim, também noto. As vogais são mais abertas. Talvez por isso, algumas pessoas digam que é mais fácil perceber as pessoas do norte. Ai, mas temos de ter cuidado com essa expressão. Pessoas do norte. Se alguém do norte nos ouve, mata-nos. Pois, eles não gostam nada que se ponha toda a gente no mesmo saco e que se trate todas as pessoas que são do norte como se tivessem o mesmo sotaque. Sim, o sotaque do Porto é diferente do sotaque de Braga, por exemplo. Infelizmente, não temos ninguém do Porto no episódio de hoje. Mas quem quiser ver as diferenças entre os dois sotaques pode ir ao YouTube e procurar o canal Portuguese with Leo. Lá poderão encontrar um vídeo em que ele fala sobre as características específicas do sotaque do Porto. Boa sugestão. Mas a verdade é que há algumas semelhanças em termos de vocabulário. Por exemplo, em vez de dizerem, vem para o pé de mim, dizem, vem para a minha beira. Usam muitas vezes a expressão carago para dizer caraças ou caramba. E um estrujido, no norte, é um refogado, em Lisboa. E também uma cruzeta é um cabide. Sim, é verdade que essas semelhanças existem. Mas voltando ao João, gostei também do facto do João ter realçado que Braga tinha sido eleita como o melhor destino europeu de 2021. Não fazia ideia. Claro, cada um puxa a brasa à sua sardinha. Pois, óbvio. Se não o fizermos, quem o fará? Exatamente. E agora, vamos para que zona do país? Descemos um pouco para o sul e vamos até Aveiro. Ah, bom exemplo. Aveiro também fica no norte do país. Mas a cerca de 80 quilómetros do Porto. E a mais de 120 de Braga. Mesmo assim, vai ser interessante ouvir as diferenças entre dois sotaques do norte do país, separados por mais de 100 quilómetros. Agora vão ouvir o sotaque da Andréia, natural de Severo do Volga, em Aveiro. Olá, o meu nome é Andréia. Sou natural de Severo do Volga, uma vila que fica situada em Aveiro. Que é ótima para visitar. Portanto, se gostam de turismo rural, Severo do Volga é o sítio certo. O sotaque. Pelo menos as pessoas que eu conheço do sul dizem que a maior diferença é que eu troco os Vs pelos Bs. Ou seja, em vez de dizer Aveiro, diga Aveiro. E é isso. Outras das coisas que eu sei também. Por exemplo, no sul, eles dizem, no Alain de Tejo, pensou, eles dizem na sei. Nós no norte não dizemos na e dizemos não. Obrigada. Acho que o sotaque dela é menos forte. Apesar de trocar também os Vs pelos Bs, as vogais não são tão abertas. E o sotaque é mais parecido ao chamado sotaque neutro, o de Lisboa. Sim, mas nota-se que se calhar elas já não vivem em Aveiro, porque reparei que quando ela disse Severo do Volga pela primeira vez, ela leu a letra V e não trocou por Bs. Por isso, nesse ponto, já se parece mais com um Lisboeta. Ah, pois, por acaso também reparei nesse pormenor. Mas acho graça a expressão pessoas do sul. Estou tão habituada a dizer as pessoas do norte que me esqueço que lá em cima devem falar de nós como pessoas do sul ou ao lado baixo, não sei. Sim, mas nós também não somos bem do sul. Somos mais do centro. Sim, se dizemos nós que vivemos aqui. Quando falamos do norte, também dizemos que é norte de Leiria, Aveiro, traz os montes. Bem, lá nisso tens razão. Vamos então ao último sotaque de hoje? Sim, agora vamos ouvir o Afonso, que nos fala do Alentejo. Olá, sou o Afonso, tenho 23 anos. Sou de Santa Susana, aldeia alentejana do Conselho de Redondo e Distrito de Évora. Nasci de criado no Alentejo, sei o que é um bom vinho e uma bela assordadalha. Esta região é muito conhecida pelo canto alentejano. Quinta-feira da ascensão Saem as moças para o campo De vestido cor de rosa No chapéu Olha, nós não pusemos exemplos do canto alentejano no podcast sobre as músicas portuguesas e temos um canto agora aqui. Mesmo? Mas eu não sei se percebi bem tudo o que eles cantaram. Eu percebi. Quinta-feira. Agora o resto tenho que ouvir outra vez para perceber. Eu também, mas adorei o sotaque. É mesmo o sotaque alentejano, com uma musicalidade diferente e uma forma mais arrastada, digamos, de pronunciar as palavras. Depois deste episódio até fiquei com pena de ter um sotaque tão normal. De certeza que para as outras pessoas do país o nosso sotaque não é considerado normal. És capaz de ter razão. Basicamente, percorremos os sotaques principais dos Açores e da Madeira, do Alentejo, de Braga e Aveiro. Claro que há outros sotaques que não mencionámos, como o do Algarve, em que eles têm muita mania de dizer coisas como as jaulas. Ou os olhos. Sim, em vez de lerem o S, como se fosse um Z, como as pessoas de Lisboa fazem, por exemplo, os olhos, os olhos, eles leem como se fosse um G, os olhos. E assim acabamos o episódio de hoje. Muito interessante! Já sabem que podem fazer o download desta conversa na página do Patreon para perceberem o significado de todas as palavras e expressões novas deste podcast. O link está na descrição. Lá também podem encontrar exercícios adicionais e transcrição dos vídeos do nosso canal de YouTube com o mesmo nome, Speak Portuguese Like a Native. Um abraço e até ao próximo episódio. Adeus! 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 Adeus!